Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscilio. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe mais um vídeo reciclando rolos de papel. O outro vídeo que eu trouxe aqui no canal ensinando a reciclar rolos de papel foi o maior sucesso, tá cheio de likes. É um dos vídeos mais assistidos dos últimos tempos aqui do canal. Então eu trouxe mais um vídeo pra vocês reciclando rolos de papel. E no vídeo de hoje eu vou customizar alguns desses rolos com 4 heróis da Liga da Justiça. Eu escolhi o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Flash. Eu escolhi fazer sobre a Liga da Justiça porque vai sair filme esse ano. Eu sei que tem muita gente que gosta e eu particularmente amo, estou louca pra ver o filme. Usei materiais baratinhos e conforme for passando o vídeo eu vou falando pra vocês que vocês podem substituir também. Vocês podem fazer com praticamente qualquer material que você tiver aí na casa de vocês. Bem fácil, bem simples e bem baratinho, do jeitinho que a gente gosta, tá bom? E se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve. Tem sempre vídeo novo, toda semana tem vídeo novo. E eu adoro vídeo sobre reciclagem, se você também gosta, se inscreve aqui, curte o vídeo. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo, comentando o que você mais está gostando aqui no canal. Então é isso, chega de papo, vamos lá começar a fazer os heróis. Bom gente, eu comecei separando aqui 4 rolos de papel, porque eu vou fazer 4 heróis, tá? Eu estou usando rolo de papel toalha, mas pode ser rolo de papel higiênico também. Eu cortei todos com o mesmo tamanho. E eu vou começar fazendo o Batman. Todos os heróis que eu vou fazer aqui hoje, eu vou usar EVA. Mas o Batman, a roupinha dele é cinza, então eu não tenho EVA cinza, eu vou pintar um pedacinho do rolo aqui, tá bom? Mas se você tiver EVA cinza, você pode fazer com EVA essa parte também. Vou começar pintando aqui com tinta cinza. Não precisa pintar o rolo todo. Eu vou deixar uma tira sem pintar em cima. E atrás também eu não vou pintar tudo. Só uma parte assim na frente. A minha tinta foi suficiente com uma camada só, mas se não for suficiente, a tinta que você estiver usando na sua casa, se você quiser uma cor mais forte, você pode passar duas camadas, tá? Eu vou deixar secar um pouquinho e vou continuar fazendo ele aqui. Bom, o meu já secou. Agora eu peguei aqui um pedaço de EVA, que dá pra dar a volta inteira em volta do rolo de papel. Cortei aquela parte que vocês viram na frente, que é pra simbolizar a capa do Batman, tá? E vou colar com cola quente aqui atrás. Eu vou deixar uma imagem com todos os moldes que eu usei de EVA nesse vídeo lá no blog, caso vocês queiram copiar pra se inspirar, tá? Esse pedacinho aqui do rosto eu usei feltro, porque eu também não tinha EVA dessa cor, que eu gosto de pele, sabe? Então eu recortei um pedacinho de feltro. Aí eu vou colocar os olhinhos aqui, que eu também fiz com EVA. Eu fiz o cintinho do Batman aqui, ó. Eu fiz ele na medida que dá pra dar a volta toda, só que eu vou cortar um pedaço, porque como eu vou colocar ele por baixo da capa, não tem necessidade de dar a volta toda, né? Então eu vou colar ele aqui. Bem centralizado. E fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colar ele bem aqui. Agora aqui na parte da frente eu vou colocar essa parte amarela oval aqui. E vou colar o morcego. Eu tô passando bem pouquinho a cola pra não ficar muito excesso de cola, não ficar feio, né? O acabamento ficar mais bonitinho. Pra finalizar, vou fazer a boquinha bem séria aqui, que o Batman é o herói mais sério. Agora eu tô aqui com os moldes que eu vou usar pra fazer a Mulher Maravilha, tá? Eu também tô usando EVA. A única parte que eu vou usar feltro é essa parte aqui do rostinho dela. Como eu disse, eu não tenho EVA dessa cor. Mas se você não tiver nem EVA, você pode usar até cartolina, gente. Papel colorido, que também dá super certo. Eu gosto de EVA porque dá esse relevozinho, sabe? Esse volume, eu acho que fica bonitinho. Ó, colei a parte do rostinho. Agora eu vou colar essa parte aqui que eu fiz pra simbolizar o cabelo dela. Fiz curvadinho assim na frente. Pra simbolizar o cabelo. E atrás ele tem que dar a volta completa no rolo e cobrir o rolo todozinho. Essa parte eu vou colar bem pra não ficar levantando o cabelo na frente. Aí eu vou unir bem aqui atrás e colar com a cola quente. Agora eu vou colar essa parte aqui que é a roupinha dela. Eu fiz esse decote de coração aqui na frente. Passar um pouquinho de cola pra ele ficar bem centralizado aqui. E aí é só colar atrás, igual eu fiz o cabelo. Aí eu recortei mais um retângulo aqui de EVA azul escuro pra fazer a sainha da Mulher Maravilha. Do tamanho que dê pra cobrir o resto do papel, né? Eu fiz tudo muito no olho, tá gente? Eu não cheguei a medir certinho quantos centímetros tem cada um de altura. É mais ou menos assim. A saia é um pouquinho maior que a blusa. E por assim vai. Eu fiz esse cinto também, amarelo, que eu vou colar aqui. Eu tô colando ele bem na divisão entre o azul e o vermelho. Pra poder dar um acalamento mais bonitinho. Ali bem. Agora eu fiz a coroa. Que é a Mulher Maravilha também. Vou colar aqui no topinho da cabeça dela. É só contornar em volta do rolo. Agora eu vou colocar essa estrelinha vermelha aqui na coroa dela. Vou colocar algumas estrelinhas brancas na sainha dela. Eu tô usando só três estrelinhas. Você pode colocar quantas você quiser também. E todas essas partes eu fiz com a EVA, tá? Vou colar o símbolo dela aqui na bozinha brancada. E pra finalizar, vou desenhar um rostinho aqui. Dois olhinhos de rostinho bem simples. E uma boquinha feliz. Ó, que fofinha, gente. Agora eu vou fazer o flash, que eu confesso que é um dos meus favoritos. Eu cortei um retângulo aqui, ó, suficiente. Pra cobrir o rolo de papel com a EVA vermelho. O meu ficou até um pouquinho grande. Eu vou até cortar o excesso pra o acabamento ficar bem bonitinho aqui atrás. Aí aqui na parte da frente, eu fiz um rostinho pra ele. Com feltro também. Medi mais ou menos aqui onde eu quero que ele fique. E vou colar com cola quente. Fiz esses olhos branquinhos iguais aos do flash. Tem um círculo branquinho aqui. Igual aquele círculo que ele tem na boquinha dele. Um raiozinho amarelo. Que é a marca registrada do flash, né, gente? Ele também tem um cinto de raio. Que eu também fiz. E eu também fiz essas orelhinhas de raio que ele tem. E agora é só fazer o sorrisinho do flash e ele já está pronto. Que coisinha mais fofa, gente. Amei. E agora, por último e não menos importante, vou fazer o super-homem, gente. Recortei mais um pedacinho de fio aqui pra fazer o rostinho dele. Recortei em um retângulo azul escuro pra fazer a lupa dele. De AVA, né? Como eu disse, se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo de AVA. Tudo de feltro, tudo de cartolina. Qualquer papel colorido fica bem legal. Ó, eu fiz uma franjinha aqui com uma mexinha no cabelinho dele. Fiz a capa que vai ficar aqui em volta do rolo, na parte de trás. Vai cobrir aquela parte que tem uma divisória entre o rosto e a parte azul. Pra não ficar esse buraco assim. Eu vou cobrir com a capa. Fiz a cuequinha dele. O super-homem tem aquela clássica cueca por fora das calças. Eu também fiz essa parte aqui da frente, na cueca. Não vou dar o contorno em volta de tudo, porque vai ficar embaixo da capa também. Então eu vou colocar mais aqui na frente. E vou colar aqui por baixo da capa. E desse lado eu cortei uma tirinha exatamente da mesma largura. Pra poder dar esse acabamento e ficar bem certinho aqui embaixo da capa. Fiz o cintinho do super-homem, que é amarelinho. Também vou cortar ele aqui, um pouquinho depois da capa, pra ficar aqui embaixo. E aí eu cortei essas tirinhas vermelhas pra poder ser aquelas alcinhas que seguram os cintos, sabe? Vou passar bem pouquinho a cola, pra não ficar a cola sobrando. Agora eu vou colar o símbolo aqui da roupinha dele, que é esse pentágono. Começa com o pentágono vermelho. Aí eu fiz um menorzinho amarelo, que eu vou colocar aqui em cima. E fiz esse S aqui do super-homem. Que eu fiz um pouquinho maior do que o amarelo. Pra ele poder sobrepor e se misturar com o vermelho. Igual é o símbolo do super-homem mesmo. E pra finalizar, é só fazer o rostinho também. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.